Sócia do Cristiano Ronaldo Homem ganha 15 minutos de fama na Arábia Saudita por se parecer exatamente com Cristiano Ronaldo. Um sócia do Cristiano está chamando atenção em Riad, causando tumulto entre os moradores locais. Os fãs estão adorando a chance de tirar fotos com o sócia e testemunhar um gêmeo do melhor jogador do mundo. Na sua opinião, quem é melhor Messi ou Cristiano Ronaldo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto